Cá estamos. Boa tarde, senador. Boa tarde, prazer estar com vocês. Obrigado por ter cedido o tempo para a gente aqui, para todos os seguidores do ranking, para essa live da mais alta importância para os destinos aí do nosso país. É sempre muito bom conversar. Vamos lá. Apresentando só, pessoal, nós temos aqui a presença do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná. Ele é vice-líder do Podemos e, mais importante, ainda ouso dizer, antes de dizer isso, o senador Oriovisto nunca foi político, certo, senador? Primeiro mandato aí no Senado. E o mais importante, além de vice-líder do Podemos, atualmente ele é o líder absoluto do ranking dos políticos no Parlamento Brasileiro, tanto de senadores quanto deputados. É o único parlamentar com mais de 200 pontos pelo critério que é 100% objetivo do ranking, não tem achismo no ranking dos políticos, é puro critério objetivo numérico. O senador não faltou nenhuma vez a sessão esse ano. Ele gastou, da cota inteira dele, R$ 1.500. Para vocês terem uma ideia, a média é quase R$ 200 mil de gasto por parlamentar. O senador gastou R$ 1.500 do dinheiro público, então o dinheiro de todo mundo que está assistindo aqui, e votou algumas coisas importantes, votou contra a lei da mordaça, por isso ganhou pontos, a favor do saneamento básico, da lei do saneamento, a favor da prisão em segunda instância. Então tem um bom histórico de votação, provando que aquele mito de algumas pessoas, de que a política não presta, é balela. Se a gente não valorizar os bons casos, nós estaremos na mão dos piores. Após esse pequeno preâmbulo, senador, vamos falar um pouquinho da questão do STF, que é o mais premente. A gente vê aí casos de abusos de STF invadindo poderes dos outros poderes, interferindo nas outras instâncias, e conforme o artigo 52 da nossa Constituição, a única instituição capaz de botar um freio no STF é o Senado Federal. Como que o senhor está vendo essa questão da perseguição a cidadãos, as decisões monocráticas e serem tomadas, o que o senhor está vendo o cenário no Senado sobre isso? Olha, deixa eu examinar isso de uma forma um pouco mais profunda, porque eu acho que às vezes a gente fica nas consequências, nos sintomas da doença, e não ataca a doença. O ano passado, quando não havia nada disso que está acontecendo hoje, não havia processos baseados no Regimento Supremo, não havia essa série de decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, interferindo em outro poder, fazendo essas coisas todas, mandando prender, mandando invadir casas. Quando não havia nada disso, o ano passado, eu fiz a proposta de uma PEC que recebeu o número do ano passado de 82, que ficou conhecida como PEC das liminares. Por que eu fiz essa PEC? Porque eu já constatava lá no ano passado, claramente, um fato inédito, que só acontece em nosso país. Senador, só uma pequena interrupção. O pessoal está falando que está dando eco. Talvez, se o senhor baixar um pouquinho o volume, ou ver se não tem nenhum outro equipamento que está transmitindo também, vai tirar o eco. Baixar um pouquinho o volume ajuda. Abaixar o volume, vamos lá. E que tal agora? Melhorou? Pode baixar mais um pouquinho, vamos ver se reduz a microfonia. Melhorou? Pessoa que está seguindo aqui, melhorou o som? Vou colocar um fone também, fone de ouvido. Vamos ver, vamos tentar. Vamos tentar. Não, não está ligado, não está ligado. Então, o senador está arrumando aí o som, para ver se a gente reduz o eco. Então, eu estou comigo no fone agora, estou te ouvindo bem. Estou ouvindo bem. O pessoal do que está acompanhando melhorou? O senhor estava falando da PEC 82, de sua autoria, que trata dessas questões. Então, por que eu fiz essa PEC o ano passado? Porque já era claro que acontecia o seguinte fato. Você tem hoje 513 deputados, 81 senadores, um presidente da República, e 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Esses três poderes, legislativo, executivo, judiciário, são a base da democracia. É o nosso sistema de peso e contrapeso. Nenhum desses poderes pode tudo. Nem o legislativo pode tudo, nem o executivo pode tudo, e nem o judiciário pode tudo. Um poder limita o outro, e isso é a base da democracia. Mas o que eu verifiquei? Que no nosso país, já desde sempre, desde 88 para cá, pelo menos, o que acontece? Se 513 deputados aprovam uma lei, 81 senadores aprovam a mesma lei, o presidente da República homologa essa lei. Basta um único ministro do Supremo para dizer, não, essa lei não é válida. E ele dá uma liminar dizendo que a lei é inconstitucional. E deixa isso para as calendas, não é julgado pelo pleno. Então, isso cria uma situação absurda, e se cria uma situação em que um único homem, qualquer membro do Supremo, pode mais hoje, tem mais poder objetivamente do que todo o poder legislativo e todo o poder executivo. Eles podem interferir nos outros poderes. E isso cria uma situação absurda. O nosso sistema de peso e contrapeso está falho, precisa de um ajuste. E eu tentei fazer esse ajuste com essa PEC 82, em que eu proibia decisões liminárias. O Supremo poderia, sim, suspender uma lei, mas teria que ser necessariamente pelo colegiado, pelos 11, pela maioria dos 11. Não mais esse estrelismo em que cada um pode sozinho fazer o que quer. Nós precisamos do Supremo Tribunal Federal. Ele é importante. Assim como nós precisamos do poder legislativo, precisamos do poder executivo. Mas todos os poderes têm que funcionar dentro de certas regras. Se nós não mudarmos essas regras, a coisa não vai funcionar. Tem algumas poucas coisas, que eu insisto muito, que se nós mudarmos, o Brasil muda. Você veja, por exemplo, uma coisa que fala contra o poder legislativo, o poder do qual eu faço parte. Eu quero o fim do foro privilegiado. Esse foro privilegiado maldito cria uma distorção nesse país absurda. O Senado aprovou o fim do foro privilegiado. Falta quem aprovar agora? Falta a Câmara dos Deputados aprovar. Está lá desde a legislatura passada. Um único homem, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, se nega a colocar em votação. Como ele é o presidente da Câmara, ele é dono da pauta. Então, o que acontece? Não é votado. Não é votado, continua valendo o foro privilegiado. Agora, as pessoas precisam parar para pensar uma coisa. Quais as consequências do foro privilegiado? Primeiro que todos os deputados e todos os senadores que hoje têm cabeludos processos contra eles simplesmente não são julgados. Porque eles são julgados em um foro que é um privilégio. O Supremo, por sua vez, fica com esses parlamentares nas suas mãos. E isso, por sua vez, limita esses parlamentares a fazer alguma coisa contra o Supremo. É por isso que não sai uma lava-toga. É por isso que não sai o impeachment de vários ministros que já foram pedidos. O Davi Alcolumbre segura todos. Então, fica essa coisa assim. Os ministros do Supremo protegem alguns parlamentares e alguns parlamentares protegem os ministros do Supremo. isso só vai se alterar não é nem com eleição. É com mudança nas regras. Assim como nós temos que acabar com essas decisões monocráticas, nós temos que acabar com o foro privilegiado e nós temos que instaurar a prisão em segunda instância. Você veja que maravilha. se nós tivéssemos o fim do foro privilegiado, 80 ou mais parlamentares que têm processo seriam rapidamente julgados na primeira instância por juízes de primeira instância. Nada aconteceria com eles porque teríamos que aguardar ainda o julgamento em segunda instância. Mas isso seria rápido. Assim que julgado em segunda instância por um colegiado já, mas de segunda instância, eles já ficariam inelegíveis. Lei da ficha limpa. Automaticamente nós limparíamos o parlamento. Não teríamos mais ninguém lá sendo processado em pouco tempo. Teríamos outro nível de parlamento. Estão mudanças simples. O que você vai fazer? Essa parcela do Senado que está enrolada com a Justiça, ela tem o tamanho peso político que por causa dela hoje estaria travando essa pauta? Olha, é muito difícil a gente nominar pessoas. Não me peça que faça isso porque é muito difícil você julgar quem está sendo julgado. É preciso que haja um veredito. É preciso que haja um veredito para que a gente diga não, fulano é inocente, foi absolvido. Ou porque a gente possa dizer fulano é culpado, foi condenado. E ponto final. Não sou eu, não é você que vamos julgar. A Justiça deveria julgar. Ocorre que a nossa Justiça não julga, o Supremo não julga. Todos os processos contra parlamentares que estão no Supremo estão parados. É um ou outro, quase nunca. Enquanto a Lava Jato julgou centenas de processos, o Supremo julgou um ou dois. E essa mudança de... A prisão em segunda instância, por exemplo, era o entendimento do Supremo por um período e aí em determinado momento mudou-se esse entendimento. O senhor acha que foi por razões políticas ou técnicas? Eu não tenho a menor dúvida que foi por razões políticas. É claro que esse é um julgamento subjetivo meu. Não é possível ter prova objetiva sobre isso. É problema de convicção de cada um. Mas é fascinante como eles mudam de convicção. Porque eles já foram e voltaram umas três vezes. Será que são tão volúveis assim nas suas convicções? Ou é o sabor do movimento político que provoca essas mudanças? Isso, senador. Hoje, a Instituição Supremo nos parece estar muito desacreditada aos olhos da população. É um judiciário extremamente caro, cheio de privilégios. Para um cidadão comum, a impressão que dá é que são deuses do Olimpo que se arrogaram poderes absolutos de interferir em assuntos de outras esferas. E, recentemente, até culminou com a declaração do ministro Dias Toffoli. Não apenas de se reater ao objetivo do Supremo, interpretar a nossa Constituição, a lei máxima, mas também, nas palavras dele mesmo, atuar como um censor, um editor do Brasil todo. A população se volta para o Senado agora como a única instituição democraticamente capaz de barrar esse abuso. O senhor vê alguma tração disso na real, na casa? Cada semana parece que uma nova linha, um novo abuso é cometido. Quais são as esperanças do povo brasileiro de ver a casa correta, que é o Senado, colocando um basta ou freando esse ímpeto ditatorial do Supremo? Deixe-me te fazer uma avaliação bastante objetiva. Eu conheço bem a imensa maioria dos senadores. Alguns poucos eu não tenho muito contato, mas são poucos. A maioria deles eu conheço. Posso dizer que tem pelo menos uns 30, de 20 a 30 que querem muito que saia, por exemplo, uma CPI da Lava Toga. Afinal, mais de 33 assinaram esse pedido. E assinaram mais de uma vez. Eu também assinei. Então, tem um número razoável no Senado, um terço, um pouco mais de um terço, que quer muito essa pauta. tem um percentual que decididamente não quer. Não quer hipótese alguma. E fazem de tudo para que essa pauta não... para que esse assunto não entre em pauta, não seja julgado. A mesma coisa ocorre com a prisão em segunda instância. Veja, eu tinha uma PEC pronta, aprovada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, para colocar na Constituição a prisão em segunda instância. E por que colocar na Constituição? Porque se fosse só uma lei, eu tinha medo que o Supremo dissesse que a lei era inconstitucional. Mas à medida que eu fizesse uma PEC, ficaria mais complicado para eles mudarem. Aí nós íamos parar de ficar ao sabor da opinião do Supremo, que um dia é a favor, outro dia é contra. E é sempre por seis a cinco. Eles nunca se definem claramente. Então, essa PEC ia ser votada. Aí me veio o Davi Alcolumbre, a Simone Tebet, uma série de outras pessoas, inclusive o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça na época, dizendo o seguinte, olha, vamos fazer uma lei que é muito mais rápido, porque a PEC precisa ter dois terços, precisa ser aprovada em duas sessões na Câmara, no Senado, uma lei tramita mais rapidamente. Vamos fazer só uma lei alterando o Código Penal e tudo bem. O próprio Sérgio Moro ajudou na redação dessa lei, porque ela pegou o número 166. Então, de acordo com o Davi Alcolumbre, de acordo com o Simone Tebet, de acordo com o próprio Sérgio Moro, eu falei, tá bom, deixa a minha PEC em repouso, ela está lá em repouso até hoje, e vamos aprovar a lei 166. Agora, pasme, passou um mês, mais ou menos, o Davi disse o seguinte, não, não vamos votar o projeto de lei 166, que é do senador Lazio Martins do Rio Grande do Sul, não vamos votar esse não, porque agora tem uma PEC na Câmara dos Deputados, eu conversei com o Rodrigo Maia, vamos esperar a PEC da Câmara dos Deputados. Olha, parece brincadeira, eu tinha uma PEC pronta para ser votada, tirei porque a lei seria mais rápida, aí para-se essa lei porque tem uma PEC lá na Câmara. até hoje a PEC está lá, não saiu da Câmara e quer que eu te diga, não vai sair. Estão enrolando. Todos os políticos hoje, você pergunta para eles se é a favor da prisão em segunda instância, ele vai dizer, sou a favor. Mas um grande número deles estão mentindo. Só o PT, e nisso eu tenho que dar a mão a palmatória no PT, o PT é o único partido que assume de público que é contra a prisão em segunda instância. Mas eu não concordo com o PT, eu sou a favor, né, claro. Errados, porém sinceros. Errados, porém sinceros. Errados, porém sinceros. É, exatamente isso que você disse. Agora, você pega os outros, todo mundo é a favor da prisão em segunda instância. Me diga, qual é o mistério? Por que ela não sai? Por que já não foi aprovada? Porque estão mentindo. Estão mentindo, não colocam em votação, enrolam. Você pergunta do fim do foro privilegiado, todo mundo é afim do foro privilegiado. Por que ele não acaba? Por que estão mentindo? Por que nos bastidores estão enganando a população? Então, eu quero dizer o seguinte, tem gente bem intencionada no Senado, tem gente bem intencionada na Câmara. A pressão da população conta muito. e a marcação e a marcação serrada. As próximas eleições, rapidinho, daqui a dois anos, nós vamos eleger de novo toda a Câmara dos Deputados e um terço do Senado. Sabe, o eleitor brasileiro precisa começar a marcar, precisa começar a entender uma coisa, não adianta eleger um único salvador da paz. Não adianta essa coisa, vamos eleger um presidente que o presidente vai resolver tudo. Sinto muito, não resolve. É importante? é muito importante. Mas, olha, nós já tentamos isso várias vezes e não deu certo. Acreditamos no Collor, não deu certo. Acreditamos no Lula, não deu certo. Acreditamos lá atrás, no Januquados, não deu certo. Foram presidentes que provocarem verdadeiras comoções sociais de tanto que o povo os amava. Acreditamos no Getúlio, mais tarde ainda, também não deu certo. Nós só vamos dar certo com o país quando nós tivermos um poder legislativo constituído das melhores pessoas desse país. Pessoas que realmente estejam lá para pensar no país e não pensar no próprio umbigo ou pensar em fazer um negocinho ou pensar em ganhar uma comissão. Esse é o drama. Nós temos que aprender a votar para o Congresso. Não podemos concordar mais do que isso, porque essa é a missão do ranking dos políticos, separar o joio do trigo e mostrar uma forma objetiva das pessoas separarem as coisas. E aproveitando, falando um pouco de renovação, a renovação do Congresso vai ser importante em 2022, especialmente da Câmara, 100% de renovação. Em termos do STF, tem também uma lei muito importante que vai e volta toda hora. A gente vê a PEC da Bengala. Não tenho aqui o número exato, mas a coisa da idade. A idade de aposentadoria que era de 75 anos, foi para 70... Perdão, o contrário. Era 70, foi para 75 e agora está um movimento político de tentar voltar de volta para 70, mas puxado pelo pessoal governista. O senhor acha que a discussão aí também é uma questão que aparentemente é técnica, mas no fundo é política de poder, de troca de ministros? Em que PEC está esse tema? É política, não depende só do Senado. Tanto a PEC das liminares como essa PEC da Bengala depende tanto do Senado como da Câmara. São alterações que precisam passar nas duas casas. As únicas coisas que dependem só do Senado é impeachment e uma CPI, por exemplo. Isso o Senado poderia fazer sozinho, mas essas alterações na lei dependem sempre das duas casas. A PEC da Bengala poderia nascer tanto na Câmara como no Senado, mas terá que ser aprovada nas duas casas. E, às vezes, ela nasce, mas um detalhe importante que as pessoas muitas vezes não percebem é o seguinte, que o poder que tem o presidente do Senado, o poder que tem o presidente da Câmara é uma coisa incrível. Porque, assim, eu como senador posso fazer uma proposta. Essa é a minha proposta de lei ou de PEC, ela vai andar ou não dependendo da boa vontade do presidente do Senado. Porque ele poderá pautar ou ele poderá não pautar. Ele tem o poder de colocar em votação ou não colocar em votação. E isso é uma coisa que nós estamos lutando loucamente para mudar lá no Senado, para mudar o regimento, mas até hoje não conseguimos construir uma maioria para fazer isso. Se entrar um bloco se o bloco dos sérios, dos parlamentares sérios aumentar drasticamente em 22, nós eleitores, se a gente conseguir colocar um bloco de sérios, dá para fazer um presidente da Câmara, um presidente do Senado mais comprometido com reformas e com mudanças e aí virar o país de ponta cabeça. Não há a menor sombra de dúvida. Nesse tema da idade, o senhor tem uma posição formada sobre 70 anos, 75? Mais importante que a idade é o caráter, né? Mas eu acho que seria bom o 70, eu prefiro o 70, porque existem outras medidas também, existem outras propostas muito bem feitas que delimitam o tempo de permanência em 10 anos, outras em 15. Eu acho importante uma renovação que você possa arejar um pouco o Supremo. Isso da pessoa ir para lá e ficar lá até o fim da vida, até 75, entra com 40, vai sair com 75, tem 35 anos de mandato. Nenhum poder da República você tem isso, nenhum senador tem esse tanto de mandato, nenhum deputado, nenhum presidente, ninguém. Só os ministros do Supremo. Seria muito bom uma rotatividade até para modernizar o Supremo, não é? Sim. Essa questão do judiciário, a gente vê um corporativismo político, um corporativismo muito grande dentro do poder judiciário, um protege o outro, me lembro aí de alguns anos atrás teve um caso escandaloso no Pará, não tenho aqui os detalhes, era uma juíza que recebeu um pedido desesperado de uma menina de 15 anos que tinha sido colocada numa cela masculina, estava sofrendo abusos e estupros diariamente por uma gangue de homens na célula, ela sentou em cima do caso por 30 dias, a menina ficou 30 dias nesse terror e aí após o caso finalmente tiraram ela dessa cela toda abusada, com a vida destroçada, o CNJ passou 10 anos para tomar decisão e após 10 anos decidiu finalmente punir a juíza. Qual a punição? A punição integral. Dois anos de suspensão com o pagamento integral do salário, quer dizer, férias de dois anos remunerados. Essa é a punição para uma juíza que cometeu esse abuso. E agora, recentemente, o caso que ganhou as notícias foi do desembargador de São Paulo que ofendeu o guarda municipal. Ele tem uma punição máxima possível de aposentadoria compulsória. Eles estão fazendo piada chamando de Deus Embargador. E tem um outro lá no Rio, lembra aquele caso do Eike Batista que ele saiu para passear com o Porsche do Eike Batista? Aí foi preso na rua? Não vi esse caso. O Eike Batista foi processado, ele mandou prender os carros do Eike Batista e entre eles tinha um Porsche. E ele levou os carros para a casa dele, juiz, levou para a casa dele. Juiz. É. E no outro dia estava passeando com o carro. Teve lá uma punição também, alguma coisa com aposentadoria integral, férias para sempre, com salário integral. Para quem está pagando essa conta, é um escárnio. Especialmente a população mais humilde. Se a pessoa acordar aqui a cada cafezinho, a cada lata de molho de tomate que compra, a cada pagamento de conta de luz, o cidadão nesse país está pagando uma fatia gigante de impostos para alimentar essa máquina de privilégios, realmente, as pessoas levantariam em armas aqui. Eu não sei como é que nós não entramos em guerra civil ainda nesse país com o pessoal acordar para esse nível. Você veja, tem outras coisas, tem outros privilégios escandalosos. Eles têm um recesso de 15 dias ali entre Natal e Ano Novo e tem 60 dias de férias por ano. Ninguém mais tem 60 dias de férias. São os únicos. E quando não tiram os 60 dias, porque dizem que tem muito trabalho, tem direito a vender essas férias. Por isso que você vê de vez em quando um juiz ou um promotor ou alguém do Poder Judiciário receber 100, 200, 300 mil reais, que é dinheiro de férias acumuladas que ele resolveu vender. E agora, por fim, mudando um pouquinho de assunto, mas é o assunto do momento, ontem, se não me engano, nós tivemos a participação do procurador-geral, o Augusto Aras, e ele fez fortes críticas ao lavajatismo. Falou lá que tem que ser superado, que inclusive era para um grupo de advogados criminalistas dos mais bem pagos do Brasil, aqueles que recebem, cobram milhões de honorários de muitos deles dos réus políticos corruptos também. E o Augusto Aras, ele foi nomeado pelo presidente da República, foi confirmado pelo Senado. Como é que o senhor avalia aí? Foi uma mudança de opinião do Aras ou isso significa que o Senado e o presidente agora abriram mão completamente de combate à corrupção? Não. Posso te responder. pelo meu mandato de senador e por muitos que estão lá dentro que eu conheço bem que, para mim, eu fui para a vida política, saí de 40 anos de vida empresarial, fui para a vida política, já estava aposentado por ir aí descansar, fui para a política porque eu queria ajudar esse país a mudar a receita, mudar leis, acabar com a corrupção. e a grande motivação que eu tive para isso foi a Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato foi um marco histórico nesse país. Até então, os poderosos, fossem empresários ou fossem políticos corruptos, estavam claramente acima do bem e do mal, acima das leis, e a Lava Jato foi a primeira operação que sistematicamente colocou na cadeia ex-presidente, os mais altos empresários, recuperou o dinheiro da corrupção, tem provas materiais abundantes, quer dizer, pode-se falar o que quiser da Lava Jato, mas os resultados concretos da Lava Jato, ninguém pode falar contra isso. Foi um marco histórico, essa operação mudou o Brasil e deu aos brasileiros uma consciência que até então a gente não achava possível. Sempre achávamos que a cadeia era só para ladrão de galinha, que ricos e poderosos não iam para a cadeia. A Lava Jato provou que não, que ricos e poderosos vão para a cadeia, sim. Agora é claro que a Lava Jato tem um monte de gente contra ela pelas mais diversas razões. Os advogados criminalistas por razões óbvias, eles têm os seus honorários que vêm de defender esses criminosos todos. Faz parte, faz parte da democracia, tem que ter o advogado de defesa e tem que ter o promotor. E é bom que seja assim. Bom, mas eles têm inúmeras razões para protestarem, protestarem, eles estão defendendo os seus clientes. nós temos outros que têm mandatos políticos que são poderosos. Temos outros empresários que têm muito dinheiro, que perderam muito dinheiro. E é claro que toda essa gente se mexe para destruir a Lava Jato, para mostrar que ela foi um fato ignóbio, injusto, que eles foram injustiçados e que, na verdade, os agentes públicos, os promotores, juízes. E juiz não foi só o Sérgio Moro. Teve juízes de segunda instância, de terceira instância, teve juízes até do Supremo que endossou a Lava Jato. Ou seja, eles insistem numa versão de que todos os juízes que condenaram foram parciais, como eu podia dizer, parciais, não foram juízes de verdade, que todos os promotores tinham partido político, enquanto que de todos os partidos políticos que nós tivemos gente condenada e presa, e tentam inverter, tentam transformar os condenados em injustiçados e tentam transformar aqueles que fizeram a Lava Jato em vilões, que se apoderaram da justiça e fizeram o mau uso dela. É um absurdo, é um absurdo total, mas eles vão insistir nessa versão até a morte, porque não cabe a eles outra saída. A outra saída seria dizer, desculpe, roubamos, vamos pagar, estamos arrependidos, nunca mais vamos fazer coisa errada, mas eles não estão dispostos a admitir a culpa. Vamos torcer para que essa visão não prospere, é uma das grandes luzes do país, ainda que possa haver imperfeições aqui e ali, certamente a Operação Lava Jato pode evoluir, evitar eventuais erros, mas esse benefício que o senhor trouxe é claríssimo, pela primeira vez deputados, presidente da Câmara, grandes empresários indo para a cadeia, isso é um marco. Senador, gostaríamos de agradecer muito o seu tempo novamente, todo mundo que está nos seguindo, essa live vai estar disponível agora no Insta, no Facebook, no YouTube, todas as nossas plataformas, para a gente poder acompanhar esse tema crítico aí de resgatar a nossa República dos abusos que a gente tem visto do STF, como mudar as regras do jogo para evitar abusos no futuro, reduzir a impunidade de todos os sistemas super importantes. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade que você me dá de conversar com tantas pessoas e acho mesmo, me despedindo, quero fazer uma última afirmação, o Brasil só vai mudar se nós não desistirmos dele, não desistirmos de acompanhar os nossos políticos, não desistirmos de aprender a votar bem, não desistirmos da ideia de que a coisa é mais complexa, não podemos simplificar e achando que eleger um presidente da República está tudo resolvido, não está e não vai estar nunca, o poder legislativo é muito importante, quando você vota para um deputado, quando você vota para um senador, você está votando para alguém que vai fazer as leis, as regras, segundo as quais você vai viver e segundo as quais o dinheiro que você paga dos impostos vai ser administrado ou roubado, então preste atenção nisso, demora, mas nós podemos mudar o Brasil sim. Obrigado, um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Theatre www.nathote.com www.card.com